Olá, eu sou Neta Neves. O meu sonho é ser uma artista famosa e poderosa. Prepara, que agora é hora. Show das poderosas que descem em retorno. Aplanto as fogosas de solas que falam. Espusas invejosas ficam de cá, todo toca. Prepara, se não dá mais a vontade, sai por onde tem. Quando começa a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu sexo é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisa do tipo você. Vai, solta o som que é pra me ver. Dançando até você vai ficar papando. Eu espero que vocês estivessem, devem gostar.